Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e sim temos muitas notícias inclusive todos os links estarão na descrição para você até porque nós vamos passar de forma rápida sobre cada um dos temas aqui beleza? Então sem mais delongas vamos começar ainda com repercussão do grande prêmio passado que é Villeneuve falando que parecia mais kart e indoor do que propriamente Fórmula 1 além de várias críticas que ele acaba fazendo cita que a Fórmula 1 está se tornando mais hollywoodiana o que tá deixando o esporte um pouco de lado ele ainda fala que isso é ótimo para os fãs mas tudo depende se você é purista ou não também falou sobre as regras que muitas pessoas falando que naquele corte de curva de Verstappen ele teria que então devolver ver porque ganhou vantagem mas Villeneuve ainda cita a regra também que Hamilton estava com o pneu atrás de Verstappen então ele deveria deixar passar ou seja qual regra aplicar nesse caso? Villeneuve coloca isso em jogo e ainda cita uma coisa que também falei ultimamente que Hamilton é mestre em espalhar e fazer de uma forma com que às vezes não é investigado ele cita que Rosberg fazia o mesmo mas na verdade Rosberg era pego enquanto o Hamilton não então essas são falas do Villeneuve que é um piloto piloto bem controverso porém um cara que tem bastante autoridade campeão do mundo e não somente isso um cara que venceu também a Indy é realmente um pilotaço e por mais que seja polêmico de vez em quando acaba dando opiniões bem legais e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários Agora vamos de Red Bull, Helmut Marco pediu perdão por afirmar que Verstappen não tinha feito o break test o próprio Marco falou que sim ele estava errado após ver a telemetria então ele pediu perdão deixando muito claro que não tem nada a defender nesse caso é bem legal da parte do Marco né ele tem aquela fama de ser um cara bem ruim chatão e tal mas isso acho legal mostra uma certa maturidade quando a pessoa vem a público pede perdão por algo que ela falou que não foi condizente com a realidade você aceita a desculpa do Marco diz aí mas ainda em Red Bull nós vamos para Christian Horner falando da dificuldade que a equipe vai ter para se defender da Mercedes no grande prêmio de Abu Dhabi Horner fala que é frustrante ver a distância a diferença de velocidade nas retas que a Mercedes tem para Red Bull que o piloto não tem muito o que fazer e ele ainda fez questão de exaltar a temporada de Verstappen Horner parece até mesmo um tanto quanto cético com relação a um bom resultado por parte da Red Bull mas ainda assim ele acha que Verstappen merece ganhar o campeonato e claro a gente vai ter que acompanhar a última prova para saber lembrando que os compostos da última prova são os mais macios da Pirelli que tendem a ser um pouquinho problemáticos para Mercedes mas como eu já falei em outros momentos também o carro da Mercedes é extremamente bem equilibrado um carro fantástico realmente os projetistas o pessoal que desenvolveu esse carro ao longo do ano tá de parabéns Agora indo também para o lado da Mercedes Andrew Shovlin falou que o domínio da Red Bull no ano passado em Abu Dhabi não significa que a Mercedes estava mal mas sim que tinha toda uma circunstância que fez com que a equipe não fosse bem naquele grande prêmio ele cita o Hamilton voltando de Covid cita também o foco nos pneus de 2021 e que o acerto do carro não tava lá essas coisas justamente por tá focando em outros detalhes já eram campeões mundiais não tinha porque colocar tanta ênfase assim em outros pontos de 2020 então tá deixando bem claro que a Mercedes não estava no seu melhor e que agora em 2021 serão obrigados até porque tem dois campeonatos em aberto por mais que o de construtores já esteja praticamente sacramentado o de pilotos também tá muito bem encaminhado e eles precisam dar todo o seu melhor para poder ganhar nesse caso então sinta o dó da Red Bull porque vai ser difícil bater as flechas pretas ou flecha de prata se você quiser chamar ainda pela cor original agora vamos de Ferrari estão falando que Jean Toddy assim que sair da presidência da FIA vai virar consultor da Ferrari seria um papel parecido com o que Nick Lauda teve na Mercedes ou seja um papel mais político ficar ali em bastidores organizando determinadas coisas ele não viria para ser chefe da Ferrari como foi naquele período vitorioso do Schumacher Jean Toddy então é uma figura carimbada da Ferrari e poderia ajudar Mattia Binotto com o regulamento de motores isso mesmo que você ouviu a Ferrari teria esse trunfo entre aspas para utilizar com o Jean Toddy é uma coisa curiosa vamos ver o que que acontece com a Ferrari e Jean Toddy assim que ele sair da presidência agora falando sobre a polêmica dos comissários na Arábia Saudita Ross Brown deixou claro que na verdade foi tudo muito normal que é comum esse tipo de rádio entre o diretor de prova e os chefes de equipe falando olha devolve a posição que aí você não vai lá para os comissários para nós de fora que não estávamos acostumados a ouvir rádios assim ficou parecendo uma negociação uma barganha mas Ross Brown falou que é normal que é uma forma de você evitar investigações desnecessárias ou passar coisas para os comissários sendo que podem ser resolvidas rapidamente então é algo comum e eu também até parei para pensar esses dias estava vendo alguns comentários aí no Twitter e tal deve ser comum mesmo porque evita problema só fala ali ó devolve a posição que aí não tem problema você não vai levar cinco segundos 10 segundos 20 segundos e tudo bem então tá aí o Ross Brown deixando muito claro tudo o que foi feito naquele período da corrida por último mas não menos importante ontem você deve ter visto que a McLaren vai correr com uma pintura diferenciada no grande prêmio de Abu Dhabi feito inclusive por uma mulher do Oriente Médio aqui na matéria fala que é um designer de mídia automotiva David Virdes e depois que tem uma artista feminina envolvida eu realmente não entendi se o nome da menina é David Virdes enfim eu realmente não sei não entendi na matéria do motorsport.com mas a pintura essa que você está vendo e aparentemente ela brilha no escuro o que é bem legal né a gente vai ter que ver aí se realmente vai brilhar no escuro ou se só foi um efeito de apresentação mesmo ainda mais uma corrida noturna em Abu Dhabi seria bem legal ter algum tipo de efeito no carro uma pintura diferenciada lembrando que a McLaren está brigando diretamente com a Ferrari pelo terceiro lugar de construtores e essa briga tá bem legal acredito eu que a Ferrari tem a vantagem mas tudo pode acontecer vamos ver se a McLaren consegue alguma coisa mas é isso que você achou de tudo isso aí todas essas notícias passando por Villeneuve, Christian Rohner, Helmut Marko, Andrew Shovlin, Jean Toddy, Ross Brown e agora pintura da McLaren. Fala aí nos comentários se inscreva ativa o sininho para não perder nada tivemos vídeos bem interessantes esses dias inclusive o nosso vídeo de novidades da temporada 2022 se você não deu uma olhada são 30 minutos falando das principais mudanças junto com Thiago Mendonça o jornalista da Band também aqui do YouTube com o canal Primeiro Instint tenho certeza que você vai curtir entra lá para conferir também estou planejando aí fazer algumas retrospectivas da temporada 2021 tô pensando aqui em dois temas distintos que podem surgir já na segunda ou na terça dependendo do que acontecer no grande prêmio de Abu Dhabi né porque se for um grande prêmio polêmico aquela coisa toda cheia de coisa para analisar a gente vai passar ali segunda e terça falando sobre esses detalhes mas se for um grande prêmio mais morno mais parado com ali uma corrida mais normalzinha aí na segunda e na terça a gente já bota retrospectivas as fala do campeão etc para vocês beleza então é isso um grande abraço valeu e falou